Os novos empreendimentos da construção civil de alguns anos para cá já são erguidos levando em conta princípios básicos de sustentabilidade, como produção própria de energia elétrica e reaproveitamento da água fornecida pelas empresas de saneamento. Com esse espírito, o Alesc Sustentável, programa do parlamento catarinense, busca economia e melhor aproveitamento dos recursos naturais. É o caso da água, como explica o coordenador do programa. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, a água de reuso para ser utilizada em escargas de banheiros, lavação de jardins, enfim. A água de reuso é todo tipo de resíduo líquido gerado nos processos humanos, que é submetido a formas seguras de tratamento para então ser reaproveitado em outras atividades que dispensam o uso da água potável. E o Alesc Sustentável também comemora mais uma conquista neste mês de setembro. A gente já concluiu 100% da logística reversa, que nada mais é do que destinar qualquer material em desuso, mas que pode ser aproveitável.